Javier Milley, presidente da Argentina, foi eleito ancorado numa série de promessas para salvar, especialmente, a economia. As promessas suscitam mais perguntas. Será que tem respostas para essas perguntas? Faltam, principalmente, explicações sobre o que é possível fazer, o que o novo chefe da Casa Rosada prometeu realizar. As promessas de Milley para a economia nós sintetizamos muito brevemente. Muito brevemente, privatizações, dolarização, controle da inflação, déficit zero e, acompanhando tudo isso, o fechamento do Banco Central. Ingo Plurger, o que ele consegue fazer disso da sua perspectiva como empresário atuante, sobretudo em grupos similares na América Latina? Muito obrigado, boa noite, William, e boa noite, caros colegas. Estive hoje e ontem reunido com vários empresários da América Latina e a primeira impressão, William, que dá um alívio e o segundo momento que existe uma perspectiva muito forte de que a esperança venceu o medo. E isso é muito mais um sentimento que você consegue perceber e quando você começa a perguntar um pouco mais a fundo o que isso significa na realidade, aí faltam realmente elementos mais concretos para você ter respostas a esses temas que você tem colocado. De um lado, vai depender profundamente da equipe que ele vai escolher para poder endereçar esses temas. A privatização claramente é um tema não só de campanha, mas da ideia dele e penso que esse tema vai depender também do Congresso, onde o Macri e o Macri vão ter um papel predominante para poder conquistar os votos no Congresso para efetivar essa parte. A questão da dolarização, que você muito bem posicionou, é um tema onde várias perspectivas são possíveis. Aparentemente, existe uma possibilidade nessas últimas horas, o que a gente conseguiu ver, inclusive, do jogo entre o massa em não querer assumir a culpa total dessa situação, de que talvez tenhamos um tipo de URV, é dizer, onde você encaminha um processo de uma cesta básica de moedas muito próximos ao dólar, ou coisa que valha, para poder fazer a tramitação. E com isso, quando ele entra na parte da dolarização, ele tem em mente algo que se tem no Panamá ou no Equador, se for dolarizado, por que eu preciso, então, de um banco central? É um pouco simplória essa perspectiva, mas a lógica está atrás disso, de que, com a dolarização muito profunda nessa parte, você não necessitaria de ter esse instrumento. Mas, rapidamente, ele vai perceber, se é que ele já não percebeu, que não ter um banco central é não ter um braço muito forte de política monetária. Eu penso que isso aí não vai vingar, e alguns empresários aqui também pensam que isso é um processo, inclusive nas escolhas, que ele terá que abdicar desse ponto, desta maneira. E, por fim, a questão da força da iniciativa privada na Argentina, a Argentina é uma força que poderá, sim, dar alento a várias outras perspectivas de investimentos e de redução de inflação num período. Não devemos esquecer que a Argentina reage à crise muito mais rapidamente do que o Brasil, até pela menor complexidade da economia argentina. Ela tem uma facilidade de reagir pelo agronegócio, de um lado, pela parte energética, de outro. O tema mais central dessa equação são os serviços, é a parte de comércio, é onde os sindicatos fazem um jogo muito relevante. Então, William, eu diria que... Então, por favor, conclua, porque o Rolando Valca quer fazer uma pergunta a você. Por favor. Ingo, duas coisas que estão interligadas. Se as relações presidenciais entre o Milley e Lula forem tão ruins como parece que serão, é verdade que relações comerciais e de investimento são feitas por empresas, como diz o Milley, e isso pode seguir andando sem ser tão prejudicado por essa química ruim? E outra coisa, a tendência do Milley é querer um livre comércio, provavelmente baixar a tarifa externa comum, como queria o Macri, o Paulo Guedes, como que era o Lacaz de Pou no Uruguai. Essa pressão argentina muda um pouco? É capaz de pressionar o Brasil ou o Brasil domina esse jogo e vai manter o protecionismo? Lourival, eu penso que a força da realidade é maior do que muitos desejos, talvez mais voltados à parte ideológica. Nós estamos no meio ou na finalização de um acordo, Marx e União Europeia, e a realidade é muito brutal. Nós temos um cenário internacional que nos antepõe a uma situação onde nós não estamos sozinhos no mundo. Então, a União Europeia, Estados Unidos, China, os BRICS estão fazendo um novo jogo nesse cenário internacional. O governo brasileiro sabe disso e eu penso que, claro, nas eleições agora se trocaram farpas enormes, mas se a gente conduzir um pouco, eu vou levar um pouco o Twitter do presidente ontem, ou antes de ontem, um pouco mais a sério, dizendo assim, olha, vamos moderar um pouco, vamos pensar um pouco. Se ele realmente, o presidente Lula, conseguisse afastar um pouco da indução do seu partido e ele entrar numa questão um pouco mais de estadista, e ele tem essa veia também, ele vai se aproximar do Milley, ele pode se aproximar do Milley de uma outra maneira. O Milley também precisa unir a Argentina. O Milley não pode dividir a Argentina mais do que ele já dividiu durante a campanha. Então, o Milley vai ter dois anos muito difíceis e vai ter que unir a Argentina pedindo pelo sacrifício com uma desaceleração da economia. E o Lula, se ele tiver uma postura a dizer, eu sou o presidente de todos os brasileiros, independentemente do naip ideológico que nós temos, haveria uma aproximação, até porque o Lula também precisa de um apoio da Argentina no G20, no BRICS, onde ele poderia estar tendo uma posição mais forte. Então, no meu entender, se houver racionalidade, que eu não sei, se houver racionalidade na parte da presidência hoje, eu iria à posse do Milley até para propor essa parte de, olha, nós temos muito mais a fazer do que só brigar pelas diferenças. Então, se o Lula conseguisse se afastar um pouco da ideologia do PT e, por outro lado, o Milley se afastar um pouco da circunstância da eleição, eu penso que poderia haver uma combinação de fatores mais favoráveis, mas pode ser muito mais desejo do que realidade. Você deixou uma ótima pergunta aqui para dois excelentes repórteres políticos. A pergunta que você colocou é difícil, hein, Daniel e Caio? A pergunta que o Ingo deixa é a seguinte, será que o Lula se liberta das amarras do PT e assume a posição de Estado? E o Caio já balançou a cabeça, Ingo, não sei se você não está olhando, a câmera acho que não estava nele nessa hora. Não, nas condições de hoje... Ele acha que não. Depois eu quero ver o Daniel. Não, nas condições de hoje tem três situações possíveis dessa ida à posse, vou falar bem brevemente. Claro que a posição do presidente sempre pode ir, mas o que eu ouvi hoje, acho que o Daniel também, no Palácio Itamaraty, no Palácio do Planalto, é de que Lula não irá de maneira alguma. Daí depois tem três escalas. A escala, o que seria o melhor, seria o vice-presidente Geraldo Alckmin, um caminho intermediário, o chanceler, Mauro Vieira, e o pior, não o pior nome, porque é um excelente profissional, que é o Júlio Bitelli, embaixador nosso lá em Buenos Aires, também seria uma opção. E o que será o definidor dessa opção? O que eu ouvi de dentro do Palácio do Planalto hoje, que seriam justamente os sinais que o Milley mandar para Brasília. Daniel, Lula se liberta das amarras do PT? Olha, grande contradição é que o Mercosul, negociando esse acordo com a União Europeia, Lula e seu governo, que não estavam, assim, super apressados, por assim dizer, com o fechamento desse acordo, colocando uma série de restrições, agora estão doidos para fechar esse acordo antes da posse de Milley, até a reunião do Mercosul, de cúpula do Mercosul, no dia 7 de dezembro, que acham que, assim, conseguem segurar Milley no Mercosul diante do fechamento do acordo. Isso já provocou, digamos, um giro na postura de Lula em caráter mais pragmático. Para terminar, qual será a postura de Lula? Eu acho que a última declaração do presidente demonstra e revela que ele entende que é preciso exercer o pragmatismo. E o PT tem diversos grupos. Acho que tem um grupo pragmático que tentará influenciar o presidente a seguir o caminho do meio, o caminho do pragmatismo. Você tem um grupo mais ideológico que quererá que se imponha uma política mais ideológica. E você tem aquele grupo que encontra-se, digamos, uma visão ultrapassada de alguns ex-diplomatas, ex-ministros, que quererão, digamos, tirar vantagem entre esses dois grupos e garantir espaço de influência no governo. Eu queria começar... Está todo mundo rindo. Está todo mundo achando que vai ser difícil. O Ingo, você deixou aqui uma bela pergunta no ar. A gente sai sem resposta, mas pelo menos a pergunta fica aí para a gente pensar nela. O que é isso? O que é isso?